Vamos pegar a caixinha de leite condensado e vamos envolver ela dando 5 voltinhas com papel alumínio. 5 voltinhas, gente. Aí agora a gente vai dar uma cortadinha aqui, não precisa ficar igual não, não tem problema, viu? Aí a gente vem aqui, ó, dá uma puxadinha assim, fazendo o formato da caixinha. Aí essas sobras, essas rebarbas, a gente bota ela pra baixo. Agora, ó, tá vendo que ela tá toda envolvida nas 5 voltinhas. Agora vamos colocar a caixinha de leite condensado na panela de pressão com essa rebarbazinha pra baixo e vamos cobrir com água. Tá vendo, gente? Coloquei na panela de pressão, cobrir com água, ó. Aí agora eu vou tampar a panela. Quando a panela, e liguei o fogo, quando a panela começar a chiar, aí você conta 30 minutinhos. Tá bom? Quando completar os 30 minutinhos eu venho aqui. Passou os 30 minutos na pressão, aí eu deixei, ó, sair a pressão. Quando sair a pressão a gente abre. Ó, tá vendo? Aí agora eu vou tirar a caixinha do leite condensado e vou levar à geladeira. Quando tiver bem fria, aí eu volto aqui pra gente ver como ficou. Prontinho, gente, eu acabei de tirar da geladeira. O meu soltou um pouquinho da embalagem, mas não tem problema não, viu? É por conta da quintura, tá certo? Agora a gente vai abrir a caixinha. Abri com a tesoura pra ver como ficou. Pode cortar aqui as abinhas. Olha, gente, que delícia. Peraí que eu já venho aqui partir pra vocês. Olha que delícia. Tá vendo? Rapidinho, prático. E na caixinha é mais em conta, né? Então a gente dá uma economizada. Olha que delícia. Então faz aí, meus amores. E é isso, gente. Faz aí na sua casa que você não vai se arrepender. É bem prático, bem fácil, bem econômico. E o melhor de tudo, bem gostoso. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve quem tá chegando agora, tá bom? Que tem vários vídeos aí bem legais pra você, com várias receitinhas especialmente pra você, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até o próximo. Tchau, tchau.